O Sérgio está com atenção! Mãe! 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 Seu corpo suado é você em cima de mim É você ficar com me agente O que é isso? O que é este? Só que hoje temos sotaque! Ah! Temos alguém com sotaque? Temos o Pedro que me é de Lisboa Já está a gravar! Eu sou do Porto! Boa noite pessoal! Bem vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso que é o meu e hoje tenho aqui 4 excelentes convidados, um deles é a primeira vez que vem a uma terça-feira que é o Bicalho, sigam o Bicalho nas redes sociais e do meu lado direito temos o grande Roberto Rizzo, diretamente de Fortaleza do Brasil, do meu lado esquerdo temos nada mais nada menos uma equipa de peso, Diogo Brelha, para quem vocês já o conhecem, vocês já sabem, já fiz uns vídeos aqui com a malta, já sim senhor. Olá, meu nome é Diogo, tenho 25 anos e pronto basicamente é isso, já fiz alguns vídeos com eles e cá estamos, cá estamos. No Instagram sou o Brelha Comedy, no X Vídeo sou o X Vídeo. Já vou procurar ele aqui no X Vídeo. Da ponta temos o grande Pedro Felício, vocês já sabem que quem precisar de um gajo para dar uma perninha para a bola está aí, é direita, não é? É direita, é direita. O Pedro está aí num processo coisa, que vocês depois vão ver. Eu não percebi, não percebi a tua dica, há aqui dos pesos pesares. É, não, quer dizer. Ah, sabes perfeitamente que o que pesa mais nela é a perna, estás a ser chumbo. Pessoal, Pedro Felício, Pedro underscore Felício underscore underscore, ainda não consegui comprar o gajo que tem o bem de um Pedro Felício, ainda não consegui comprar, está a pedir um milhão pelo jardim de semana. Bem, pessoal, este vídeo tem um alto patrocínio do Zé dos Cães, não tem nada. A gente gostava que tivesse, mas não tem. E não sabes o que é que é o Zé dos Cães? Não, o Zé dos Cães não. Depois eu explico. É o veterinário. É o veterinário cá aqui para Ribeirão. Sim. Pois, temos aqui, temos aqui um desafio, um jogo, que já foi feito há uns tempos atrás no Chamo-o-Bar, que é umas perguntas feitas a 100 pessoas e eles vão ter que, antes disso, Fê, não queres dar nomes às equipes? Quem? Rosa Choque. Rosa Choque. Rosa Choque. Rosa Choque. Rosa Choque. Pode deixar apanhar o tour daí. X Vídeos. Pode ser. X Vídeos. Eu identifico-me bastante. X Vídeos. X Vídeos. E isto será feito assim, eles vão ter, vamos depois ver quem é que vai começar e eles vão, à medida que vão respondendo, vão sabendo se acertaram ou não nas respostas, podem falhar 3 vezes, se falharem as 3 vezes passa para a outra equipa, se a outra equipa acertar numa das respostas que falta, além de ganhar estes pontos, vai roubar os pontos à equipa arderbeçária. Meu amor, o que é que é que é o começo? Esta equipa? Os Rosa Choque ou X Vídeos? Rosa Choque. Muito bem. Roberto. Vai, querido. Esta sondagem foi feita em Portugal. Pô, é por lá. Não me pergunte para ganhar. Estou aqui. Estou me a ajuda, não é? Estou me a ajuda. E a primeira pergunta que foi feita aos meus seguidores foi a seguinte. Qual é o maior clube do mundo? Qual é a tua resposta? Ficou com um burro. Porto. Porto, muito bem. Porto foi a primeira equipa com 51 respostas. Siga. Siga. Roberto. Mais outro? O Flamengo? O Flamengo. O Flamengo. Carmo. Eu avisei. Não tenho Flamengo. Bicai. 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 Já a dizer isto? Tu fala do Flamengo, pai. Ela está falando Bicai. Os opostos que a Santo Antônio desceram esta merda. Bicai. 24 pessoas disseram Bicai. Muito bem. Fácil. Roberto. Continua. Pronto. O Braga. O Braga. Não tem Braga. Não tem Braga. Duas. Dois falhanços. Ao terceiro falhanço. Passa para eles. Bicai. Sporting. Sporting. Muito bem. Olha que eu não tinha pensado nada. Oito pessoas responderam e-sporting. Roberto Rizzo. É com você, meu querido. Faltam nada mais ou nada menos do que uma, duas, três, quatro equipas. Siga equipas. Esta é a única resposta que tem oito possibilidades. Casa Piu. Casa Piu. Piu. Casa Piu. 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 Casa Piu. Não tem Casa Piu. Por isso eles têm três falhas. Vamos passar aqui para a equipa, para os X Vídeos. E os X Vídeos se acertarem, além de roubarem. Quantos pontos é que eles tens, é? Estes? Só. Só. Uma pergunta. Oitenta e três pontos que eles têm, se eles acertarem ganham os pontos que acertaram mais estes oitenta e três. Canto! Só uma pergunta, só uma pergunta. Diga-diga-diga-diga. É nacional. E eu vou voltar a reformular, eu vou voltar a reformular a pergunta que eu fiz venha-para-na. Qual é o maior clube do mundo? Exato. Nós temos que acertar naquilo que a maioria... Suporte, suporte. Já disseram Porto, já disseram Benfica, já disseram suporte. Os três grandes importantes. E Braga também já disseram. Já disseram Braga, mas falharam. Não posso ajudar mais de grande amigo. Mas e podes, mano. Tens, Guimarães. Vitória de Guimarães. Qual é a vossa resposta? Mano, mano. Vitória de Guimarães. Ora bem, Vitória de Guimarães. Os Guimarães não gostam que se chama assim Vitória de Guimarães. Mas sim Vitória Sport Club. E duas pessoas disseram Vitória Sport Club. Parabéns, X vídeos. Além desses dois pontos foram louvar. Fácil, me louvar. Fácil, me louvar. Fácil, me louvar. Fácil, me louvar. Easy, easy, easy. Mas não preenço. Gigi. Calma, calma. O vicário quer começar a fazer. Três. É, é, é. Se calma. Três. Só calma, só calma. Regras, regras, o vicário. Três pessoas responderam Manchester City. Duas pessoas responderam Leixões. E uma pessoa respondeu Bayern de Munique. Este foi o primeiro jogo. Sigámos para o segundo. Fácil. É a segunda vez que jogas isto. Não era assim. Têm 85 pontos para os X vídeos. Zero pontos. Estão a apontar. Vídeos, X vídeos, X vídeos, X vídeos, X vídeos. O que não pode faltar num estádio de futebol. O que não pode faltar num estádio de futebol. Siga. Cerveja. Superbob. O que não pode faltar num estádio de futebol. A cerveja é sem álcool, portanto não tem interesse para nada. Dezoito pessoas responderam BOLA. Foi a segunda resposta. Cadêiras. 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 Infelizmente, ninguém respondeu. Cadêiras. O que é? Estou-se no chão. Quantas respostas, Thiago? É estúpido. É estúpido. Eu aposto. Cerveja. Cerveja. Muito bem. É a melhor. 26 pessoas. Não. Sou eu, não é? O que é que não está a futebol? Bifano. Redes. Redes. Redes nas balizas. Redes não, mano. Ah, não percebo, mano. Isto é um estado de futebol, mano. Não, não é. Sei o que é que vocês veem com um estado de futebol, mas... Tem mais uma oportunidade. Uma oportunidade não. Só podem falhar mais uma vez, senão passam para a equipa. Opa, eu estou para falhar. Olha isso. Vou arriscar. Cascóis. Cascóis. Muito bem. Quatro pessoas responderam Cascóis. Pronto, vamos pontuar outra vez. Posso? Bandeiras. Bandeiras. Não tem parte. Ah, vai. Tu, olha, depois... Ah, esqueci-me de dizer. É a equipa que não vim perder. E depois explico o que é que é. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Eu esqueci o que é oito. Se vocês acertarem, além de ganhar os coletos, vão roubar os quarenta e oito coletos para estacionamento. O que é que não falta? O que é que não pode faltar? O que é que não pode faltar? O que é que não pode faltar? Pode-se saber. Lembre-se também que estamos em Portugal. Fraldas, fraldas. Eu sei. Adapto-se. Muito bem. Foi a terceira resposta mais dada com 17 pessoas a responder. 63 pontos aqui em pos... Eu não posso olhar para as soluções. 10 pessoas responderam golos. 8 pessoas responderam claques. Placas, é? Claques. Ah, torcedor, torcedor. 6 pessoas responderam gaijas boas. Esse cara foi uma delas, não. Quem está a ganhar? Quem está a ganhar? É que eu ia pensar em gaijas. X vídeos, X vídeos, X vídeos, X vídeos, X vídeos, X vídeos, X vídeos. Vamos para a terceira pergunta que foi feita. 1 camisola. 1 camisola. 1 camisola, 10. 1 camisola, 10 no futebol. Somos nós. Deco. Deco. Muito bem. A resposta mais dada foram 23 pessoas a responder. Deco. Roberto Rezo, siga. Pelé. Ah, também. Pelé, muito bem. 10 pessoas responderam Pelé. Maradona. Maradona. 18 pessoas responderam. Maradona. Ei. Faltam 3. Vocês já se ajudaram em 3. Posso responder? Leonel Messi. Muito bem. 11 pessoas responderam Lionel Messi. Ei. Já não tenho falha nenhuma, hein? Ainda podem falhar 3. Pedro, acho que como é que vai partir? Rui Costa. Rui Costa, muito bem. 19 pessoas. Rui Costa foi segunda. É isso. A resposta mais gostada. Agora tens de puxar pela marmita. Ah, já fuma, olha. Há um, filho. E tem primeiro. Até primeiro. Ronaldo Gaúcho. Qual é esse? É o Ronaldo Gaúcho. O Ronaldo do... Do Barcelona. Muito bem. Fizeram o Pelé. Ui. Ronaldinho Gaúcho. Muito bem. Não, isso não é isso. Fizeram o Pelé. Pelo menos 100 pontos. Fizeram o Pelé. Vamos lá. Viva! Quarta pergunta aqui nesta equipa. E a pergunta que foi feita aos nossos seguidores foi a seguinte. Qual o melhor sítio para se fazer o amor? Isto é para nos prejudicar. Esta é connos. Está bem, é connos, mas é para nos prejudicar. Eu tenho mulher em casa. Sr. Miguel, pode-me repetir a pergunta só para eu me raciocine-se ao... Qual o melhor sítio para se fazer... O amor. Posso mandar no carro. No carro. Muito bem. No carro barra... Houve muita gente que me respondeu capô. 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 É válido. É válido. É válido. Capô. Foi... Por acaso, afim. 15 pessoas que responderam capô. Não é resposta mais dada. Pode continuar. Eu, por acaso, só uma particularidade, porque eu... Eu, por acaso, já fiz isto no capô. Fez o quê no capô? Fiz o que no capô? Amar só a capô. Fiz amor no capô. Pronto. Calma estou aí. E as costas estavam muito quentes, a chapa. Ah. Então, tu disseste no carro, não é? E deu o ponto. No quarto. Ai, chão. Isso é muito arriscado. Não tenho quarto. Eu já não sei o que é que vocês andam para aí a fazer, mas eu costumo fazer no quarto. Não tenho quarto. Desculpa. Na mesa da cozinha. Mesa da cozinha. Desculpa. 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 Mesa da cozinha. Não tenho mesa da cozinha. Dois erros já. Dois. Estou-te lá atento. Bem, tu sei para ir por aí. Arrisca, 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 arrisca. Em cima da máquina de lavar. Lavar roupa. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Este, mano. Estás a ver? Pô. Ah, mano. É isto que eu não entendo. Estes gays já andam por umas ideias, mano. Podes falar tu? No cinema. Não. Não falar no cinema. Caralho, mano. Meu amigo. Que? Ninguém faz um petit-at-fango no cinema. Qual o melhor sítio? Atenção. Um melhor. Qual o melhor sítio? A gente não podia ter falhado isto, velho? Como é que a gente falhou isto? Oh, mano, falha aí para os bichos seus é que andam muito tarde de cor, tá amigo? No público. Diz-se quarto. Ninguém faz amor no quarto. Queres ver? Eu faço. Tu fala o quê? Amor no quarto. Tu? Faço. Sozinho. Mas faço. Tá, sozinho. Se precisar de uma ajuda, eu estou aqui. Estou para ver. 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 Mano, mano. No motel. Fogo. Não? Não. Não? Ninguém respondeu motel. A primeira resposta mais dada foi em qualquer lado. Em qualquer lado. Em qualquer lado. Tens a razão. Tens a razão. Afinal, quem está mal sou eu. 16 pessoas responderam na cama. Locais públicos. Locais públicos. Sofá. Ah, também é verdade. 6 pessoas responderam no avião. Estou-se para ver. 2 pessoas, não é mais. Responderam na casa da amante. Mas nós estamos a perder agora. Vamos agora partir para a última onda desta fase, destas perguntas. Cadê-se? Depois a segunda é de maneira diferente, eu passo o que vais explicar. E vamos agora para a última onda para... Quem é agora? Já me lembro quem é. Acho que agora é daquele lado. É daquele lado. É daquele lado. Nós ganhámos a última. E a pergunta que foi feita aos seguidores é a seguinte. São vocês. Qual a melhor companhia para ver um jogo de futebol? Qual a melhor companhia para ver um jogo de futebol? Amigos. Muito bem. 28 pessoas disseram amigos. Não é a resposta mais dada, mas é a segunda. Rapaz, eu ia para aquela, já que disseram o melhor sítio, era a casa da amante, estava a fazer amante. Com amantes? Uma. Mais isso. Mais isso. É a casa da amante. E posso falar uma pessoa de um bocado, mano. Viva as amantes. Se eu descobrir quem tu és, vou te chivar. É para ver que, rapaz, o trabalho é sério. Isto é uma pesquisa de meses. Vou te chivar. Tigre, roberto. Namorada. Qual a namorada? 4 pessoas responderam com a namorada. Namorada barra namorada. Aí sim. Família. Família? 8 pessoas responderam com a família. Muito bem. Estás a ver? Agora está a sair a ouvir. Faltam. Acertaram em 4, faltam 4. Deve haver uma pai com 60 pontos, não? O filho. Filhos. 11 pessoas responderam com os filhos. Exatamente. Faltam 3 respostas. A 1ª, a 7ª e a 3ª, se não me engano. E a 1ª. E aí, mas eu sim falhar 3. Passamos nós. E não falharam uma. É eu? Com a sogra. Claro. É o primeiro. Não tem sogra, meu querido. Não tem sogra. Pessoal, aqui em Português, não gosta mesmo da sogra, não. Igual lá no Brasil. Igualzinho. Aqui ninguém gosta, não. Picanha. É mesmo que vocês têm uma vantagem importante, que eles também, depois, se vocês falharem as 3, eles só têm duas opções. Com os pais? Com os pais, não. Erraram duas. O esposo está pesada. Um pequeno aqui. Desculpa. Qual a melhor companhia para ver um jogo de... de futebol. Cerveja. É essa a resposta? Óspar, vou. Que caralho que quiseres. Muito bem. Foi a resposta mais... Caralho! Tem uma pessoa hoje. Cerveja. Um cervejinho. Falta uma resposta. Foi a sétima... Mais dada, exatamente. Só tem 2 pontos. Só tem 2 pontos. 2 pontos, pode parte de todos. Eles podem errar, mano. Pensem bem. Pensem bem. Já sei qual é. Se eles errarem... Vamos apostar 100% nesta. Vou apostar 100% nesta. Eu acho... É a minha provisão que eles vão acertar. Se eles que espalham nesta sessão. Com amendoim. É termoço e amendoim. É termoço e amendoim. Com amendoim. Qual é a resposta? É termoço e amendoim, vai. É cerveja e termoço. É o toy, é o toy. Se isto for mesmo... Põe a cerveja. 2 pessoas. Põe a cerveja. Mas já tinha a resposta de cerveja. Pronto. Ei, cerveja barra amendoim. Não, não, não. É cerveja barra amendoim. Não, amendoim barra termoço. Não, não, não. Estão recebendo. Estão recebendo aqui. Estão recebendo aqui. Espontos, estão... Ei, não vai. Ei, ei, ei... Esse mundo está tu. Se eu não vai, por favor. Não, não. Ei, ei. Ei, oh, mano. Sinto mesmo que não estão a comer a forte. Sinto mesmo que não estão a comer a forte. Olha, olha esta pergunta, pega. Olha, pumba.